Rússia TV, a rede de TV que mais desce no Brasil. Ontem à tarde treinou muito as finalizações, daqui a pouco a gente comenta sobre isso, vamos ver primeiro. Na última partida contra o Palmeira de Goianinha, o ABC cansou de perder gols. Poderia ter sido uma goleada histórica, mas a média de 50% de finalizações erradas e 50% certas resultou em um 3 a 0 no placar. Nada mal, e pelo visto o técnico Roberto Fonseca concorda que o mais querido poderia ter feito mais. E no treino desta terça-feira trabalhou apenas finalizações. Ele mesmo lançava as bolas para a equipe reserva do Alvinegro. De titular mesmo, só o goleiro Saulo, que revezava o gol com Gilvan. Os outros jogadores do time que vem sendo titular fizeram apenas trabalhos na academia, mas nem por isso deixam de se preocupar com o ponto trabalhado no treinamento em campo. Claro que nós temos que melhorar cada dia, independente de ter vencido de 3 a 0 e ter criado oportunidades, nós temos que melhorar sempre. Nosso objetivo é esse, o Roberto cobra muito isso da gente, nós jogadores cobramos um dos outros isso. Está cada vez crescendo em todos os aspectos, não só na parte ofensiva, como na defensiva também. O volante, por sinal, foi responsável direto por dois dos três gols do ABC no jogo passado. A gente lá dentro, como a nossa função é defender, a gente tem buscado aprimorar cada vez mais isso. Mas quando tem a oportunidade, poder servir também lá na frente, que todo mundo tem a ganhar com isso. E graças a Deus, a gente pôde, tanto no primeiro gol como no terceiro gol, dar assistência para o Fabinho ali. Zé Mário estreou com a camisa alvinegra na partida contra o Palmeira de Goianinha. Veloz e com bons passes, ele é um dos que pode ajudar o ABC a chegar com mais frequência ao gol. A intenção aqui é poder crescer a cada jogo, poder dar alegria para essa torcida aí. E a nossa meta aqui é buscar o título, né? Pois é, Jorge, boa tarde. Boa tarde, Bianca, Anderson, amigo. Ontem o treino da ABC é bem curtinho, né? Começou às quatro da tarde, terminou às cinco. Treinamento só de finalização mesmo, os titulares, como eu falei, ficaram na academia e só os reservas treinando. Esse aspecto que a gente bateu muito na tecla da ABC, né? Perder gol não é tão normal assim, então tem que se treinar para chegar mais vezes a balançar a rede. É, já que não está disputando a Copa do Nordeste, poderia aproveitar mais o tempo, né? É, já que a gente bateu muito tempo.